Maiara é Tupinambá, de São Paulo, não mora em aldeia, mas sofre com o racismo ambiental. Aos poucos, as árvores caindo, o fogo acontecendo e lotes e lotes de construção subindo de forma desenfreada. Aos poucos, acabando com toda a natureza que ainda tem lá e isso sendo agravado ao longo dos anos. O Richard é da periferia de Itapevi, na Grande São Paulo. Lá o racismo ambiental também é visível. Itapevi é uma cidade que passa por muitos problemas de alagamento por conta dos corregos abertos. Então, graças a más ideias que vêm da governança da cidade e tudo mais, faz com que as pessoas mais pobres, que boa parte dos cidadãos mais pobres de Itapevi são pessoas negras e tudo mais, são pessoas periféricas. Acabam sofrendo muito com essas enchentes. Os dois jovens sofrem com alguns dos diferentes tipos de racismo ambiental, que são os problemas e tragédias socioambientais que afetam principalmente os negros, indígenas e moradores das periferias. Racismo ambiental faz parte do que é a estrutura racista no Brasil. A gente está falando sobre a crise ambiental, a crise climática, como as coisas se dão, mas que tudo isso também atinge o povo negro, o povo racializado no Brasil. Então, o racismo ambiental tem a ver com uma crise que estabelece uma falta de justiça social a partir dos problemas sobre a crise ambiental. A gente pode pensar a cidade como ela está formada hoje. Então, você tem grandes centros urbanos e principalmente lugares periféricos que sofrem com a questão da crise. Então, as enchentes vão atingir as periferias, as enchentes vão atingir principalmente as pessoas mais pobres. Hoje, a ONG Ação Educativa promoveu um bate-papo com jovens para a troca de experiências e reflexões sobre o que é o racismo ambiental, suas causas e consequências. Quando você pensa que as áreas de risco têm a ver com o corpo das pessoas que ali vivem, e aí você define que naquela região você tem que retirar as pessoas, que o que você pode fazer é aquela tríade, né? Você avisa, desloca e depois você pensa que eles passam uma perspectiva. Sem os sujeitos que têm construído história ali naquele território, é assim que se dá, é assim que se manifesta nos corpos, a partir de uma perspectiva racial, toda essa questão da emergência socioambiental. Ao combater o racismo ambiental, combatemos ao mesmo tempo o racismo, a desigualdade social e melhoramos o meio ambiente. A justiça racial é fundamento da justiça socioambiental e da justiça social. Você lidar com essa dimensão é efetivamente você considerar que todos os direitos, eles devem ser garantidos para todos os corpos e que no Brasil o que estrutura desigualdades é raça. Então, se você tem essa compreensão, você consegue partir a partir de raça para interseccionar com outros marcadores sociais e construir um processo de enfrentamento às desigualdades que parta dos sujeitos e não, na verdade, parta de uma premissa de inferioridade daqueles sujeitos vulnerabilizados. A gente combate a desigualdade social a partir do momento que a gente começa a enxergar todos os recortes. Mas entendendo também que esses recortes é uma lupa, é uma forma da gente ver as coisas, mas que eles somente não bastam. Então, não basta a gente simplesmente cuidar da situação a partir do olhar do racismo ambiental. A gente precisa olhar para a crise climática como um problema global na sociedade que precisa ser enfrentado.